Salve, salve galera do canal Aperte Start! Estamos com esportes de verdade pra vocês! Esportes é Kinect Sports! É hora de deixar o controle de lado no Xbox e jogar! Tá vendo? Temos corpos! É, nós temos corpos! Um pouco gordinho, um pouco fora de forma, mas são corpos! A gente não é só aquela cabeça que vocês veem! Então, como minha esposa falou, Daniel, como você tá gordo, a gente vai fazer exercício! Eu falei, por que não fazer uns esportes? Ai, minha cachorra tá olhando uma perna! Por que não fazer um esportezinho do Kinect aí? Vambora? Vamos escolher o que hoje? Ó, escolha, Daniel, vai pra cá, vamos salvar no disco rígido! Gente, isso é divertidíssimo e cansa pra caramba! É, assim, homenagem a grande performance do nosso vôlei, principalmente o vôlei feminino! Nós estamos aqui com a nova modalidade! Você já conhece vôlei de praia masculino, feminino... Não, mini-jogos não, querido! Mini-jogos não? Não, não, não! Então volta! Volta! Mais modos de jogo! Vai, sua mão tá detectando melhor, isso! O Kinect, ele tem problemas em detectar mais de uma mão mesmo! É, ele fica meio confuso! Usa, usa só sua mão, vai lá no evento principal! Ai, ai, minha cachorra está arranhando minha perna! Está uma delícia ficar aqui de pé! Nós vamos... Vôlei de praia! Vôlei de praia! É! Yes! Agora é a nossa dupla campeã olímpica! Sabe pra lá, Luna? Me atrasindo, João! É! Com outra? Com outra? Não! Com outro? Não, com outro! A gente vai ser um modo... Isso, com outro jogador! Isso, isso! É o vôlei de sala misto! Isso, isso! Olha lá, nossa, eu tô bronzeada! Eu sou a única que tem... Cor de vôlei de praia! Você tem cor de vôlei de praia e eu tenho cor de bunda de escandinavo! Verdade! Muito bacana, muito sensacional! Tem que ir ali! É, aceitar os jogadores! Você não aceita os jogadores, poxa vida! Não, não aceita! Tudo muito branquelo! Ah, tem que aceitar os jogadores como eles são! Jogar vôlei de praia! Agora a gente vai jogar vôlei de praia! Agora vocês vão dar muita risada! Ai, que emoção! Ai, que emoção! Estamos ambos na frente! Ambos os jogadores devem ficar na frente do sensor pra jogar! Eu achei que tinha que ficar atrás do sensor! Este é o Beira Mar! Por ser engraçado! É o estádio Beira Mar! É quase Arena do Rio! Olha, cheguei! Discalção! Ó, ó! É... Eu sou foda! Como você é magrela? É igual na vida real! Magrela e bronzeada! Morra de inveja! Você pode ser bronzeado quanto quiser, mas você não faz essa pose sexy que eu fiz aí! Obrigada por nos sintonizarem! Olha aí! A nossa dupla é Daniel e Lila versus meu xará e o Ricardito! Puts, ó o Ricardito tá... O Ricardito! Tá todo cheio de marra! Agora ele vai ensinar a gente a jogar! Como jogar vôlei de praia? Jogue a bola para si e use as mãos para bater na bola enquanto ela cai! Beleza! É, parece que instrução para quem tem problema mental, né? Pronto! Você tem que fazer, ó! Tinha que fazer! Eu fiz! Ah, você tinha que fazer! Ainda bem que você fez! Bata na bola com a mão! Bata na bola com a mão! Ó! Você bate na bola com a mão, hein? É o passe! Não vai! Aí! E aí depois você pula e dá a cortada! Pá! Gente, eu acho que você joga vôlei! Se o Kinect não me falasse, eu não ia saber! É! Ó, para você saltar, você tem que tirar os dois pés do chão! Mas você não sabia, viu? Eu também não! Isso aqui não é marcha atlética, que você é obrigado a sempre manter o pé no chão! Ajustando a inclinação! Fique de pé! Mão acima da cabeça! Vamos lá! Todo mundo detectou! Ai, tô nervosa! Passa a cuspe na bola! Que agora ela vai! Vai com o capricho! Vai! Olha que beleza! Olha o bloqueio! Olha o bloqueio! Vai! Vai! É você! Eu quase sei que é a cachorra aqui! Ai, meu Deus! Vai! 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 Passou direto! Ai, meu Deus do céu! Ó, a defesa! Espalhou! Tá vendo? Ah, não é possível! Gente, nós temos dois cachorrinhos pequenos! É, é difícil desviar! Ó, atenção, hein! É sua! Olha a ajeitadinha! É, gola! No capricho! Filho da... Ele pegou! Vai! Manchetona! Vai! É minha! Nossa! Acei! Quase! Bloquei! Mancheta! Ai, foi direto! Foi direto! É ponto! Uhul! Sabou! Sabou! Por essa eles não esperavam! É só a vez de sacar, querido! Uau! Foi um saque bem... Olha! Olha! Pula! 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 Ah, não! Ai, o que aconteceu? Cortou a tela? Eu que ia ter pulado! Eu tinha que ter pulado! É? Sumiu a tela pra mim? Ai, meu Deus! Vai! Olha! Olha com açúcar, hein! Com açúcar! Olha agora! Vai pra direita! Aê! A live é... Os dois times se equilibram! Uau, gente, meu! Que ridículo! Que ridículo! A gente é ridículo mesmo! A sua e pôs sacar! Não me importa! Vamos! Vamos! Vai! Vamos aqui! Um, meu! Se revoltei! Que cabelo é! Oh, oh, oh! Tá provocando! Aí é muita zoeira, hein! Olha a defesa! Não! É esse! É esse! Não foi, não? Não é esse! É esse! É que a gente tá muito pra frente, eu acho! Eu acho que sim! Vai! Não tá mostrando a quadra toda! É nóis! Vai, Corinthians! Pula! Não, não é possível! Vem pra escotura! Vem pra trás! Vem pra trás, querida! Uh! Vai! É agora! Desgraçado! Eles caem um pouco! Vai! Pula! No bloqueio! Vai! Vem! Ajeita! Êêêê! Tá funcionando, Diz! O escobertador tá forte! É, tá muito forte! Vai, querida! Só vence! Cuidado! Ó, o bloqueio! Uh! Foi! Nossa! Vai! Bloquei, bloquei! É, eu não sabia! Gente, gente, é retardado mesmo! Não é impressão, é verdade! Puxa vida! Eu tô até cansada! Tô suada! Olha isso! Olha isso! É, vai! É, é, vai! Vai! Eu bloqueio! Eu bloqueio! Bloqueio! Não, vai vir de graça! Trabalhar! Vamos trabalhar! Êêêêê! Mat point, hein? Vai, saca daquele jeito maroto. Vai, com sensualidade. Uau! Pula, pula! Quase! Consegui, consegui! Pula, de novo! Pula, vai! Vem de graça! Vai! Vai! Vamos caprichar, vamos caprichar! Faltou! Errou! Ganhei! Ah, gente, olha lá! Pegou! Uhul! Mas que ridículo! Meu Deus! Morremos! Uau! Pra fazer isso! Cara! E agora, você quer aproveitar? Olha os melhores momentos! Gente, olha que ridículo! Olha a sensualidade! Vou cortar essa porra, não vai não! Continua aí, vamos ver um outro esporte legal. Vamos ver um outro esporte, porque o Kinect é muito difícil de ajustar. Dá um trabalho, gente. Alterar esporte, querido. Dá um trabalho pra ajustar o Kinect. Então, vamos aproveitar... É, vamos aproveitar e vamos... Vamos fazer o quê? Quer fazer um tênis de mesa? Você quer fazer uma porrada? Vamos fazer porrada! Porrada, beleza! Eu tô morta, mas você tá morto também? É, contra outro jogador. Contra outro jogador, né? Aqui é porrada um no outro, cara. Agora é briga de casal, hein? Já que cansa! Tá certo, né? Tá certo, tá certinho. Tá certinho. Jogar boxe. Jogar boxe. Jogar boxe é boa, né? Eu achei que era lutar boxe. Então, vamos jogar um boxe aí, galera. Aí você chega lá pra jogar, toma umas 30 porrada no queixo. Nossa, isso cansa, assim. Nossa, olha! Como eu sou ridícula, gente. Caraca! É verdade, eu sou ridícula mesmo, então. Você tá a cara da Rafaela Silva do judô aí. Só que agora não tá no boxe, né? Vai lá, chegando, entrando no ringue. Olha o seu Mickey. Treinando você. Ó! Vamos dar um show pra essas pessoas. Não, não é! Sou eu? Como eu sou feio? Nossa! Nossa, Daniel, você tá ridícula. Você vai ser uma moça. Eu tô. Eu sou azul, tá? E você vai nele, mas... Como jogar boxe, acho que a gente sabe. É dar soco. Dê socos para golpear seu... Dê socos para golpear seu... Ah, já! Ah, vá! Eu achei que era pra dar chute. Soco rápido, soco alto, beleza. Vou um soco baixo. Tá, beleza. Vai, soco alto ou soco baixo. Beleza, vai. Beleza. Tá bom. Só isso? Já entendemos. Vai, ignorar, se embora. Peraí, calma. Mão na cabeça. Beleza. Peraí que tá estranho. Como tá? Tá estranho porque você tá com a mão na cabeça. Eu sou... Ah, é que eu sou azul. É. Tá estranho porque você tá com a mão na cabeça. Parece um monte de estrela. Ah. Aí fica golpeando as estrelas. Levantei, levantei. Você vai cair, Lilian. Vou dar nada, cara. Vai, vai pro chão. Tchau. Vai. E Lady Gaga. Não posso dar xixi, não? Não, isso aqui é boxe, não é kickboxe. Não é MMA. Um soco na cabeça. Deve ser produzido. Uma combinação poderosa. Foi um golpe de evapador. Um golpe de evapador. Ups. Foi tu. Caiu. Ó, caiu. Um, dois, três. Já levantei. Caraca, isso é que eu sou de papo aqui. Vai cair, Lilian. Não, nada. Foi você que caiu, meu fã. Fui eu? Lógico. Tchau pra eu. Tchau pra eu, galera. Olha. Eu sou muito foda, cara. Ô, Daniela. Ô, Daniela. Eu dei maçote. Cara. Eu sou uma galinha fraca mesmo. Vai, samba. Samba. Vai. Isso. Você paga mico no videozinho. E aí, garota. Nossa, perdi no primeiro assalto. Viu? Não te dei chance de recuperação. Puxa vida. Eu sou demais. É o Rock Boboa. Gente, amamos. O que você achou? Isso aqui é muito legal. Continuar. Nossa, não, tá bom. Na oito maior. Não, faltou isso aqui. Ah, não, gente. Ah, tem que mostrar. Presta atenção. Claro que tem que mostrar. Olha aí. Ó o cachorro. Ó o cachorro passeando. É verdade. É, tá vendo? A gente tem que jogar e tem que dibrar. É verdade. Dibrar o cão. Tá vendo? Ó o outro cão. É, tá vendo? Eu tava dibrando, por isso que minha esposa ganhou. Você rebola quando você... É, tá vendo? É verdade. É um boxe sexy, um boxe axé. Axé Boxing, da Bahia. Compartilhar. Eu tava meu velho, dá uma baixadinha. Nem há pouco eu vou compartilhar esse negócio. Vai dar audiência, querida. O que vocês acharam? Ah, é muito legal. Nossa, é muito legal. Sim, é divertido. A gente planejou fazer o vôlei. É. E aí a gente percebe que dá muito trabalho pra você ajustar o Kinect. Sim, o Kinect ajuda pra você amarra fácil o sofá. E se vocês gostarem, vocês viram, né? É, dá aquela fortalecida pra gente. Continuar. Tem uma quantidade enorme. Sim, ainda tem a segunda temporada, que é outro jogo. Tem mais. Tem um outro disco também, que é o Kinoct. Kinoct? Poxa, a minha tá cansada. É que eu te venci por... É o Kinoct Down. É, então... É, mas você não vai me dar um Kinoct Down agora. Você vai dar um Kinect. Kinect Sports 2. 2, exatamente. Então, olha lá. Tem futebol. A gente nunca jogou futebol, né? Deve ser um mico desgraçado. É. O boliche. O frentismo, a gente já fez no vídeo. É horrível. Então, a gente tem tudo isso. E tem os mini jogos. Pra gente pagar mico pra vocês aí. Então, se vocês gostaram, ó, tem os mini jogos. Exato, tem. Tem coisa pra caramba aí pra fazer. Olha lá, ó. Chute a gol. É, tá muito bom. Tá muito bom. Tem um monte de coisa. É muito divertido, galera. Então, se vocês gostaram, por favor, escreva aí, faça mais, porque senão a gente não sabe. A gente precisa saber que vocês gostaram. Exato, esse retorno é muito importante pra gente. Ou, dê um dedinho aí pra nós, um like. Deixa um comentário aí, se vocês querem. Faz mais. Inscrevam-se no canal, que ajuda a gente pra caramba. Por favor. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, gente. Um abração e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.